Mas estou aqui de volta em Pig pra mostrar umas coisas que eu acabei não mostrando E como vocês podem ver tem uma pessoa aqui junto comigo que é a minha irmã Que, bom, basicamente o que a gente vai estar fazendo aqui nesse vídeo vai ser fazendo aqui o final verdadeiro E eu vou estar mostrando o final ruim porque eu não deixei muito explícito como era Eu falei como era mas as vezes tem gente que pode não entender, né? E daí eu vou estar mostrando esses dois sinais aí que eu ainda não fiz Graças a ajuda da minha irmã Não vou falar nada? Ok Minha irmã está com a skin da Pig e da Vovó Pig e eu não vou saber qual é a Vovó Pig verdadeira Bom, eu vou tentar fazer esse negócio o mais rápido possível Mas enquanto a gente vai passando aqui eu vou falar também que a gente vai ver algumas coisas que eu não fiz em Pig Ou o que eu não mostrei, né? Inclusive aqui já vai ter uma das coisas que eu não mostrei Um dos easter eggs Não coisas que eu não mostrei, mas easter eggs, mano Também a gente vai ver os... As novas... As três novas cutscenes do... Do capítulo 1, 2 e 3 Ok? Ó, a gente já está bem... Ai, ele... Ah, Vovó Pig É, vamos ver Aqui nós saquei Eu estou querendo fazer glitch para fazer esse negócio mais rápido, mano, mas... Ai, quer saber? Eu vou fazer glitch aqui, mano, porque... Eu só quero mostrar um final, né, mano? Inclusive eu vou até mostrar o glitch aqui para vocês Que é um glitch muito legal de se fazer Eu basicamente vou fazer aquilo Você agacha na frente do cofre Quando você vê que você está vendo por dentro do cofre Você dá de zoom com a câmera De zoom? Essa palavra existe por acaso? E daí você pega... É... O que tiver ali A cenoura, sei lá Vai ter de cara com a Vovó Pig aqui Uhum Ok Caraca, a gente, mano Está difícil de achar Aqui tem o cartão verde, legal Eu lembrei do cartão verde Agora eu peguei o cartão verde Agora vamos ir lá usar o cartão verde Oi, irmão Olha a Vovó Pig queimando ali Sou eu É a Vovó Pig Sou eu Cala a sua boca Isso aí Eu dou a Vovó Pig Uhum Seu nome é Ezra, não é Vovó Pig Uhum Grande mama Ó Aqui a gente já pega o cartão O keycard laranja Que vai ser muito útil Já que basicamente é o keycard O mais importante desse jogo Desse jogo não Desse capítulo Porque O cartão verde vai aonde? É aqui? Eu já usei Já que É Com ele a gente abre Mares e mares de Portas abertas Não portas, mas Ah, mano Ó A gente pega aqui a madeira Vamos fazer a primeira madeira aqui Que vai ser muito mais rápido Mano, que raiva Que dá desses bichinhos bugados Mano, ó Elas ficam perando Sai! Galera Já volto Ok, guys Eu voltei aqui Mano, voltei da onde a gente tinha parado Da onde a gente tinha parado Não, né Tinha parado Opa Ó Pig aí, mano Que raiva que eu tenho disso Da Pig ficar campeão Mano, é Pig Bot Meu É Pig Bot E aí é Emily Ah, Emily? É Emily Não é Ellie? Eu vou chamar ela de Emily Ok, então É o nome dela de verdade Eu ainda vou precisar Do Da chave de fenda Não Da chave inglesa Não Não Ainda vou precisar Da chave inglesa Então A gente não Voltou Assim definitivamente Onde a gente estava Mas eu já Peguei ali de volta O extintor de incêndio Mas basicamente O que tem que fazer Aqui no capítulo 9 Pra fazer o final verdadeiro É só você Fazer tudo ali Abrir a porta ali E depois Você pode escapar Primeiro vamos pegar Esse cartão aqui Daí já é mais rápido Já que tá Logo bem ali Ó Ó Ó Ó Ó as duas aqui Camperando Olha isso Bug chato É um bug Eu acho que é um bug Não é possível Que isso daí Seja programado Pelo próprio Miniton Ele não faria isso Ou faria Provavelmente Sim Agora que eu vou parar Pra mim Sabe por que Tem uma piscina ali Mano Isso daqui é uma piscina Meu Não sei Não sei o que é Aquilo Só sei que tem água Aparece uma piscina Já que isso daqui Aparentemente é um hotel Ok guys Agora eu só preciso Só preciso pegar Só preciso pegar O extintor de incêndio Que tá aqui em cima Eu lembro de ter Deixado aqui em cima Tá aqui o extintor de incêndio Boa Agora se nada der errado Agora né Eu vou conseguir Passar Opa Deixa eu passar por aqui Será que elas vão continuar Bugadas aí Ó elas vão desbugar Ah elas desbugaram Ok mas não tem problema Desde que nada de errado Aconteça E eu vou conseguir Fazer o final verdadeiro Não o final verdadeiro Mas pegar a foto Da Mr.Potato Inclusive Ali ó Tem um easter egg ali Que aparentemente A galera fala que é a A Mister A senhora batata Mas mano Parece um pouco Com o Mr.P Por causa do chapéu Sei lá Ah mas Parece que tem um chapéu ali Mas também parece uma flor Assim mano Às vezes pode ser realmente A senhora batata Mas O que ela está fazendo ali Por que ela está aí Por que ela está nos observando E ela não foi utilizada Pra nada Eu não É O O Então não colocou ela Em mais lugar nenhum Tirando a foto E Ali mesmo né mano Agora bora pegar a foto Mano Da senhora batata Pra completar aqui O capítulo 9 Mano A foto fica embaixo Desse carro E pra você pegar ela Você vem Faz assim E Pega Pega Aí Peguei a foto Agora Ué Eu peguei ou não peguei a foto Mano Eu não sei se eu peguei a foto Mano Nossa Se eu não tiver pegado a foto Eu vou ficar chateado Porque eu não estou Se você pega um item Depois você pega a foto O item A foto desaparece Mano Ah meu Deus Não é possível Que eu tenha feito tudo isso A toa Por favor Me diz que não Me diz que não É Pelo jeito Eu acho que eu fiz Toda essa toa Então vamos descobrir Quando a gente fazer aqui O Próximo É O próximo final Aqui no Capítulo 12 Bora Bora pro final Pro final Ok guys É um momento decisivo Será que eu consegui fazer o final verdadeiro Ou o final ruim Fizemos o final ruim Mano Não Ok Eu vou mostrar o que acontece Aí no final É Da música Ok galera A gente vai ver aqui O que O que aparece Tipo a última Ó É como se a gente tivesse infectado Mano É Pra mim É como se a gente tivesse sido infectado Porque Pra quem não sabe Quando um monstro ataca você Você é infectado também Mano Não é só você Tomar a poção e tal Você vai virar infectado Depois de um tempo Não Se o monstro ataca você Você também é infectado E agora E agora galera Vamos sair fazendo aqui Os Os três novos sinais Quer dizer Os novos As novas A gente vai estar vendo aqui As três novas cutscenes No final Um, dois e três Bora Bora lá ver Ok guys Vamos ver agora A nova cutscene Primeira nova cutscene Aqui no mundo Aqui no mundo foi aquilo Tudo me pareceu familiar Mas Eu Acho que nunca vi Algo Daquele jeito Sem mencionar Que ele tentou me atacar Eu preciso de ajuda Na estação É basicamente isso Que ele fala Eu preciso pedir Eu preciso falar isso Alguma coisa Da estação ali Do segundo capítulo Que nós vamos ver agora Bora Para a próxima cutscene Ok guys Hora de ver A segunda cutscene Você teve sorte De eu ter vindo No meu dia de fogão Dois dogs Dois dogs É E você teve sorte De eu ter trazido Gás dog Mas eu sou dog Tuxê Tuxê Cara sério Precisamos Precisamos achar Um jeito de saber O que está acontecendo Eu sei Isso começou É Eu estava Eu estava vendo Essas coisas Para todo lugar Acho que É tipo assim A gente precisa achar O que está causando isso Você Você não perdeu Seus passos De detetives No passado Espero que não Isso vai ajudar Muito A gente Agora Alguma coisa Assim Engraçado Que o carro Aparentemente Está parado Uma coisa Que está se mexendo É Aliás Grama Não sei O carro pode Tanto estar parado Como está se movendo Mesmo Porque Está meio estranho Esse carro Mas bora Para a última Cutscene Ok guys Aqui a última Cutscene É Eu acho Que aquilo Parou De vir Atrás De a gente Sei lá Que era aquilo Que estava Vindo atrás De a gente Eu não sei Traduzir Isso Depois de tudo Eu lembro É É Alguma coisa Eles estão falando Alguma coisa Sobre o passado Mano É Mas Aquela coisa Estava atacando A gente Olha Você é uma boa Pessoa É Pô mano Não sei Traduzir Essa merda É As pessoas Estão É Eu acho que Eu sei se acerto Doge É Hum Bom Agora Vamos achar Um lugar Seguro É Eu acho Que Eu acho Que nós Temos Tem Para Discutir Isso Só um Bom plano É o máximo Que eu consegui Traduzir Mas Bom Galera Eu vou Deixando o vídeo Por aqui Não consegui Fazer o final Verdadeiro Hoje Mas Talvez Em um próximo Víde Eu posso Fazer Mas Eu vou Deixando O vídeo O final Por aqui Legal Eu vou Deixando o vídeo Por aqui Eu espero Se você gostado Se gostarem Deixem Gostei Inscreva-se No canal E ative o Vídeo De notificações Para ver mais vídeos Falou